Rapaziada, tava vendo o Tik Tok aqui e o Davi do nada chegou aqui Hoje eu perco! No vídeo passado você perdeu de mim no Minecraft Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei Agora eu prefiro você ganhar de mim agora Vai ter modo de look block Sorte ou azar? Poxa, ele perdeu pra mim no X1 no vídeo passado Que era X1 no Minecraft Se eu ganhasse eu ia desinstalar o Minecraft E ele não aceitou, você não aceitou E agora ele chegou aqui falando que hoje vai ser X1 com modo de look block É E você vai ganhar dessa vez? Não vai ganhar Não vai ganhar Para de bater Mas rapaziada, então vai ser de novo Se eu ganhar eu vou desinstalar o Minecraft Pode ser? Se você ganhar Mas ele não vai ganhar e não vai deixar eu desinstalar o Minecraft Eu tô cansado desse joguinho seu, Davi Você vai deixar eu desinstalar de verdade? Não Então não vamos batalhar Você promete? Prometeu Tá gravado, vi ele perder, vou ter que Desinstalar o Minecraft verdade Sem bater, você promete? E como é que não vai jogar o look block? É só a gente comprar É caro? 10,90 10 reais? Mas Minecraft não vou comprar Ah, lógico que vai O desafio proposto é desafio aceito Eu não Ainda mais com o Davi O Davi é meu patinho, então bora subir lá Ó rapaziada, o Davi escolheu esse modo do look block Bloco da sorte 10 contas Agora eu vou comprar pra ver como é que é Por isso que eu te amo É por isso que me interesseiro É o seguinte rapaziada Ó, tamo aqui dentro do jogo Carrega vai ser o seguinte Cada um tem 10 minutos pra pegar item com o look block Se morrer, já era Morreu com o look block, já era Cada um vai ter 10 minutos Os itens que pegar lá Depois vai ser o PVP Aquele x1 que o Davi gosta de perder Né, Davi? Ah, não gosto O cronômetro marcando 10 minutos pra cada um Carrega, Davi Ah, patei que achou uma aranha em paz Ah, não, 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 não Ah, só tem que correr Ah, não Ah, não O que eu tenho que fazer? Só tem que correr pra ser Ah Eu não sei também Não tem que explicar não Ah, meu Deus Ai, ai Ai, ai Isso Ah, só tem que correr Seu Pedro Ah, eu falei se correr Ah Eu tô achando Ah Vai morrer Ai Vai morrer Ah Ai 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 Eu tô morrendo Ah Ai 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 Creper não Creper não Creper não Creper não 磯 Ah Ai Eu tô correndo Eu tô correndo Ai 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 meu Deus, estou com muito medo, vai sim. Não, mas esqueleto não! Não tem mais lugar! Na vida do Senhor, olha onde você está. Ai meu Deus. Ah, mentira. Ai, já estou comendo maçã. Ah, vai perder, João Pedro. Ainda bem que o esqueleto sumiu agora. Eu sei onde que está. Não é possível. Rapaziada, merece uma segunda chance? Não, não. É, eu vou te dar outra chance. Tô muito azarado. Ah, você é muito ruim. Eu vou te ajudar maçã. Não, não, não. O tempo está rolando ainda. Chegando. Fiquem bom. Eu consegui um cavalo. Eu consegui um cavalo. Ai, eu tenho que dar sorte, que vem. Mentira. Eu consegui super pulo. Foi, foi o meu super pulo. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus. Abra de novo. Abra de novo. Ah, meu Deus. Eu sou muito azarado. Que chatice. Eu estou muito azarado. Está muito ruim. Nossa, eu consegui um monte de item bom. Consegui até uma ferramenta. Eu só fico com cinguimadeira agora. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus. Soca! Aranha um bebê. Nossa, estou tonto. Ai, ai! Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Vai morrer. Ah não. Vai morrer. Vai morrer. Ah, eu tô morrendo. Ai, eu não vou morrer. Você conseguiu? Não, não, não. O Creeper de novo não. Meu Deus. Ah não. Morreu. vou eu vou até te matar eu tô cercado eu tô cercado minha única eu te correi por meio ai meu Deus um golfinho nossa que susto agora agora ele tá aqui na terra ai meu Deus deu ruim não 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 só corre só corre não 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 que isso ah não não já era eu voltei com esse negócio eu voltei com o louco agora eu só volto a conseguir este ar porque esse negócio me ajudou a conseguir 22 pontos ficou preso e Goku morreu um e meio um e meio um e meio já volto alô qual uma hora quebrando o bagulho olha eu tô quebrando terra em 10 minutos que que é isso ah agora eu consegui uma festa que isso moça tô conseguindo agora um monte de item bom agora faltou um minuto faltou um minuto rapaziada de morrer agora já é tô bem ou não tô se liga vai começar a briga valendo onde você tá Davi? eu não sei eu só vou correr eu tenho maçã dourada hein ah maçã dourada? maçã dourada tem a melhor ainda você vai perder Davi? eu não posso não tem tem bom ah você tá no começo eu sei eu sei onde que eu começo já sei ah tô te vendo eu já vou tacar o atleta na mão vem 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 bebê não 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 acerta 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 não 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 tô correndo acerta acerta não 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 morreu 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 o preguês continua rapaziada Davi sem ficar bravo não 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 eu não gostei só da Minecraft não Davi vem cá ele tá lá chorando lá embaixo tadinho o que que aconteceu Davi? quem se saiu por dentro? por quê? eu só tinha sorte e o jovem só tinha sorte por isso que eu te convido pra chorar o Davi ficou muito triste porque ele só teve azar e eu tive sorte né Davi? mas a próxima você vai ter sorte? tadinho olha eu só se matei quando que eu teve azar e não fui eu que te matei você viu né? foi eu que se matei sozinho é não tem por que você ficar bravo comigo né? eu fui chorando fiquei bravo de ninguém sabe por que eu tô chorando? porque eu não gosto de azar eu só gosto de sorte o Davi morreu umas 10 vezes no vídeo com a ZoukBlock e pra mim até ele ter que caiu na cabeça dele e ele chorou porque ele disse que teve azar no jogo azar no jogo sorte no? amor sorte no amor Davi por isso que o Davi tá cana líquida e eu tô com sorte no jogo azar no amor e o Davi tá com? azar não se esse vídeo bater 100 mil likes eu deixo o Davi ganhar de mim se não deixar o like vai cair o... dente depois a fada do dente vai achar ruim depois não vai dar dinheiro pra você nunca é isso aí a fada do dente vai achar ruim não vai dar dinheiro pra você vai arriscar era isso rapaziada a boa encerrando por aqui valeu falou e... show